Tô tentando, 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 tentando Tô tentando, 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 tentando Não pensar em você Não, 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 não sonhar com você Tô tentando, 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 tentando Tô tentando, 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 tentando Não pensar em você Eu não sei mentir, eu te quero pra mim Na casa tem um lugar, se você precisar de mim Só basta você ligar, eu alugo se você precisar Seria um sonho se você somente ligar Você é a definição da perfeição